Estou aqui, hoje é dia 6 de fevereiro de 2018, no rio Kamatuan, na cidade de Cristal. Gente, esse rio é um cristal, ele é maravilhoso, ele é uma bênção, ele é cristalino, ele é quente. Uma água maravilhosa, abençoada. Eu estou lutando contra a mineração, não a mineração de chumbo. E conto com todos vocês para nos ajudar nessa caminhada, nessa batalha, nessa luta. E muita gratidão a esse rio que nos abençoa com a sua lindeza, com a sua limpidez, com a sua força. Com esse curso que vai para frente. E nós vamos, Grande Rio, te proteger e te ajudar a não permitir esse abuso com a nossa natureza. Grande, muita gratidão a todos vocês que estão nos ajudando nessa luta, nessa batalha. O beijo da Sil!